Cassi gestão 2013 2015 presidente professor Júlio Pontes aquele sempre sorrindo tá aqui a diretoria eu estou aqui na casa do advogado e eu vou fazer esse vídeo aqui porque eu faço críticas positivas e negativas e quando é para elogiar eu também gosto de elogiar isso aqui é a estrutura nossa aqui da casa dos advogados aqui em Fortaleza a estrutura fantástica aqui vizinho um fórum onde o advogado aqui realmente é muito bem atendido já vim aqui várias vezes e está aqui essa estrutura maravilhosa aqui uma servidora aqui muito competente a Sandra Barbosa tudo bom Sandra tudo bem tudo bem está aqui muito organizado ar refrigerado está aqui uma estrutura de flanelógrafo muito boa está aqui Antônio Francisco Albuquerque o AB número 418 já pensou aqui o doutor Antônio Francisco Albuquerque e aqui uma propaganda aqui da festa do Rubi comemoração ao advogado está aqui uma estrutura muito legal né aqui estão as salas computadores são quantos computadores aqui Sandra cinco computadores e o atendimento aqui eu tiro o chapéu todas as vezes que eu vim aqui tem outras outras garotas aqui outras moças que nos atendem aqui também né Sandra e atendem maravilhosamente bem está conversando hoje o doutor Emílio Carneiro nosso querido colega advogado e doutor Emílio dizendo que outro dia esteve aqui e faltavam cinco minutos para encerrar o expediente e ainda foi muito bem atendido mas muito bem atendido você sempre atende bem assim desse jeito? Sempre! Então tá aí eu quero parabenizar a senhora Cassi que mantém a casa que mantém aqui a casa do advogado e o seu presidente nosso querido professor Júlio, nosso querido professor Júlio, parabéns professor, parabéns ao AB